Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Para mim é um prazer, você sabe, é uma honra estar aqui, obrigada por me receber na sua casa. Que Deus realize o desejo do seu coração, que a sua caminhada seja sempre progressiva, abençoada, sua existência gloriosa, que seus dias sejam sempre vitoriosos, que em tudo você seja vitorioso, que você jamais, jamais venha a perder uma batalha, mas que você seja vitorioso em tudo, que você ao enfrentar batalhas possa cantar o hino da vitória sempre, em nome de Jesus Cristo, que você esteja sempre crescendo, progredindo, avançando, indo para mais, em todos os aspectos. Que você cresça no Senhor, que a sua mente amplie, que a sua visão seja ampla, em nome de Jesus Cristo, que você tenha intimidade com o Senhor, que você o conheça intimamente, em nome de Jesus Cristo. Como disse Paulo, eu quero é conhecer a Cristo, que você conheça a Cristo de forma revelada, que você não viva uma religião, mas que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento revelado, profundo, íntimo, pessoal, em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro vitórias na sua vida, eu te amo, eu oro por você. Todos os dias, todo o Ministério Mudança de Vida, eu oro por você, quero agradecer pelas orações também. Muito obrigada pelas orações, obrigada pelos testemunhos que me edificam, pelas mensagens. Se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Leve outras pessoas a se inscreverem também. Dá um like, se você gostou. Deixa uma mensagem para mim, nem que for uma mãozinha, sabe? Um amém, amém, bispo, eu estou aqui. Eu quero saber, em nome de Jesus. Todos os dias, deixa uma mensagem, não custa nada, gente. Custa nada, você dá um like e deixa uma mensagem. Vai fazer a diferença. Até porque você dá condições esse vídeo subir e mais pessoas terão acesso a essa mensagem. E é isso que a gente quer, que muito mais pessoas sejam atingidas em nome de Jesus. E você pode contribuir, é uma forma de você contribuir para que o nome do Senhor chegue a outras pessoas também. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. E às vezes são coisas tão simples que vão ajudar tanto. Leva o nome do Senhor Jesus. Planta uma boa semente na vida das pessoas. Porque tenha certeza, tudo que a gente faz, pelas pessoas, coisas que vão beneficiá-los. Primeiramente, nós somos abençoados. Esteja dentro do ID. 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 Leva o nome do Senhor. Não termina esse ano sem ter plantado uma boa semente. Quantas almas você evangelizou esse ano? Quantas você ganhou para Jesus? Suas mãos estão cheias? Ao se apresentar, você quando se apresentar diante do Senhor, você vai chegar de mãos cheias? Você tem contribuído para que mais pessoas conheçam Jesus Cristo? Você tem feito a sua parte? Tem pessoas, queridos, que têm usado a vida para levar o nome do Senhor das mais diversas maneiras. Das mais diversas maneiras. É maravilhoso ver. Pessoas que evangelizam o bairro, vivem para isso. Tem a meta de evangelizar o bairro todo. Verdade. Pessoa trabalha, pessoa luta e nos momentos de folga, ela está lá colocando jornal nas casas. Pessoas que já evangelizaram o prédio inteirinho. Histórias lindas de gente que realizou, fez reuniões, deu testemunho, convidou o prédio inteiro para o salão de festas. E a pessoa presenteou com a Bíblia, presenteou com os meus livros. Entregou o jornal, contou o testemunho. Nós temos histórias lindas de pessoas que têm usado a vida para algo grandioso. Gente que todo dia tem gente, e não são poucas, são muitas pessoas que todo dia envia para todos os contatos e pede para as pessoas enviarem para os contatos delas. O meu programa, o Levante-se, o Jesus está voltando. Todo dia a pessoa envia. É o bom dia dela. Tem gente que dá bom dia, assim, bom dia e envia o link. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu, às vezes, eu fico encantada com a atitude de algumas pessoas. Elas têm uma disposição. Sabe? Elas trabalham, são pessoas que trabalham muito, que lutam muito. Mas elas aprenderam a gerenciar o tempo. E elas conseguem evangelizar. Elas conseguem... A menina que, na faculdade, conseguiu levar um monte de colegas a se inscreverem no canal. Pessoas que só dão de presente Bíblias. Estão sempre presenteando com Bíblias. Pessoas que têm seus negócios, suas empresas e decidem presentear os funcionários no final de ano com Bíblias e os meus livros. Então, assim, tem gente que tem lutado para levar o nome do Senhor. Tem evangelizado por intermédio desse canal. Pessoas que não param. Elas não param. E trabalham muito. Elas trabalham muito. Mas elas estão o tempo todo. Gente que mudou o estilo de vida. Agora, no horário de almoço, não fica mais ali conversando. É ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, lendo os meus livros. Elas mandam. Às vezes, outro dia, algumas pessoas enviaram para as nossas lideranças fotos. Olha o que eu estou fazendo aqui. Com o foninho de ouvido, ouvindo a palavra, com a Bíblia na mão, no horário do almoço. Então, gente que aprendeu a investir na vida espiritual. Gente que antes chegava em casa. E era isso. Era televisão e tal. Agora, não. Chega em casa. A prioridade é comer com a família. É ter aquele período de leitura da palavra e oração juntos. Depois, a pessoa antes que ia para a televisão, agora ela vai ouvir a palavra, ela vai ler a Bíblia, vai ler o livro. Ela mudou o estilo de vida. Gente maravilhosa que mudou. Agora passou a fazer atividade física e a pessoa manda fotos. Eu fico até emocionada. É verdade, eu fico mesmo, quando as pessoas mandam aquelas fotos com elas com o foninho de ouvido, ouvindo o programa e fazendo caminhada, fazendo esteira, gente que está no parque, dizendo, olha o que eu estou fazendo, olha as duas coisas. Cuidando do corpo e cuidando da alma. Fortalecendo o meu espírito. Eu fico encantada. Mudaram. Pessoas que, assim, tomaram mesmo a decisão. Não, vai ser diferente. Eu quero uma vida diferente para mim. Eu quero hábitos diferentes, rituais diferentes, uma mentalidade renovada, um coração cheio de Deus. Eu quero uma saúde diferente. Pessoas que viviam, eram sedentárias, viviam doentes. Hoje fazem atividade física. São bem-humoradas. Estão sempre, sabe, animadas. Porque aprenderam. Quando acordam, a primeira coisa é dizer, Deus me ama, agradecer, declarar, falar com Deus. Ler o provérbio, ler o devocional. Já começa a ouvir o programa, não deixa mais a mente solta em ponto morto, não. Sabe que o diabo adora, principalmente quando a pessoa acorda pela manhã, bombardear a pessoa com pensamentos, sentimentos horríveis. Você não pode pensar o que o diabo quer que você pense. Pessoas que decidiram. Quantas que mandam mensagens e dizem isso, bispo, antes eu pensava tudo que vinha à minha cabeça. Agora não. Agora eu já levanto e preparo a minha mente. Eu não deixo mais a minha mente solta. Eu não aceito mais. Então, gente, que mudou o estilo de vida. Pessoas que antes eram tão egoístas, agora são pessoas altruístas. Cuidam das outras. Pessoas que eram insuportáveis. Quantas que dizem isso, bispo? Eu era insuportável. Tinha dias que nem eu me suportava. Agora não. Eu preparo a minha mente, eu ouço a palavra, eu ouço. E quando eu saio, antes eu não dava bom dia para ninguém. Agora eu dou bom dia no elevador, dou bom dia para o porteiro, dou bom dia para as pessoas que eu encontro. Eu chego no trabalho dando bom dia para as pessoas. Então, assim, eu levo a palavra do Senhor. Eu fico feliz. Fiz, olha, uma história linda da pessoa que era muito chata, era tida como uma pessoa muito chata no trabalho. E ela disse que um dia ela ouviu aqui o programa, que ela tinha que mudar, que ela não era. Era uma crente que dava mal testemunho. E ela tomou uma decisão. Ela preparou, não lembro se ela fez o bolo ou se ela comprou. Ela comprou umas coisas. Eu sei que ela preparou algumas coisas e levou para o café da manhã na empresa. Era uma coisa que ela queria fazer. E ela foi mais cedo e arrumou na cozinha da empresa o bolo, não sei se pães de queijo, enfim, não importa. Umas coisas lá que ela levou. E aí ela chamou os funcionários, os amigos de trabalho. E ela disse, olha, eu preparei esse café. Ela era tida como insuportável. Ninguém gostava dela. E ela sabia disso. E ela preparou aquele café da manhã lá e disse, olha, eu trouxe isso aqui. Que eu quero oferecer a vocês para dizer que eu quero pedir perdão. Que eu não tenho sido uma colega de trabalho agradável. Eu sou cristã e eu não tenho dado um bom testemunho. E eu quero pedir perdão para vocês. E eu quero abençoar a vida de vocês aqui. E eu quero selar essa nova etapa da nossa vida com esse café da manhã que eu preparei para vocês. E ela disse que muitos até se emocionaram, choraram, foram com ela, tomaram. Teve gente que deu uma esnobada, teve gente que ela disse que teve de tudo. Mas ela fez o que importa, não é quem esnobou, quem não aceitou. Teve gente que não gostava mesmo e saiu dali como que, ai, só o que me falta. Mas a maioria recebeu o bem e o que importa é que ela fez a coisa certa. E ela disse que teve gente que disse que aquilo tinha tocado muito emocionado. E que tinha sido muito forte e que foi um exemplo. E que ia fazer aquilo na vida também. Que tinha pessoas que ele precisava pedir perdão, que ia pedir também. Então, assim, são tantos testemunhos lindos, coisas lindas que a gente recebe, que a gente ouve. De gente que tem tomado decisões na vida. Eu vou viver diferente. Sabe? Se ninguém quiser mudar, eu vou mudar. Se ninguém quiser ser diferente, eu vou ser. Eu não vou esperar mais por ninguém na minha casa. Eu não vou esperar por ninguém em lugar nenhum. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Crer no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Quer dizer, então eu tenho que crer, eu vou fazer a minha parte, eu vou plantar a boa semente. Eu vou estender a mão, eu vou pedir perdão, eu vou quebrar barreiras. Eu vou levar a luz de Cristo. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou encabeçar. Eu vou dar o primeiro passo. É uma decisão que você precisa tomar na sua vida e que muitas pessoas têm tomado. E que estão vivendo um outro, uma outra vida, um outro estilo de vida, com uma outra mentalidade, um outro comportamento. Gente que manda para mim, que antes não tinha humor para nada. Agora, a pessoa começou a fazer horta em casa, horta no apartamento. Gente que começou a fazer, fez jardim em casa. Gente que antes não tinha humor, não tinha visão. Não era só televisão, comer, quarto escuro. Agora não. A pessoa, teve gente que quis um cachorrinho. Gente que fez horta. Gente que fez jardim. Gente que foi para curso de culinária, porque agora quer cozinhar melhor para a família. Eu estou muito grata, sabe? Porque essas pessoas mandam essas mensagens e dizem assim, Bispa, eu quero te agradecer. Porque você me abriu os olhos. Eu estava perdendo o meu casamento. Eu estava perdendo a minha família. Eu era uma pessoa amarga. E agora eu estou fazendo tantas coisas. Eu tenho humor. E eu sei que foi a palavra, foi Deus. Oh, meu querido, minha querida, é você que escolhe como vai viver a sua vida. Você escolhe. Você decide. Se amargurado, fechado, de mau humor, dando patada em todo mundo. Ou de forma leve. Quantas pessoas que dizem isso para mim, Bispa, eu ainda tenho problemas. Os problemas estão aqui. Só que eu mudei. E eu não olho mais para esses problemas. Eu mudei. O meu comportamento mudou. A minha visão mudou. O meu estilo de vida mudou. Eu parei de me vitimizar. Eu parei de olhar para mim e achar que tudo para mim era mais difícil. Eu agora, eu consigo fazer tantas coisas que antes eu não conseguia fazer. Hoje eu consigo. Antes eu dizia, eu não tenho tempo. Agora. Eu entendi que era porque eu era uma pessoa egoísta. Eu só olhava para mim. Agora, eu tenho tempo. Eu faço tantas coisas. Eu trabalho, eu realizo, eu cuido da família. Eu cresci, eu tenho feito tantas coisas. A minha vida mudou. Gente que fala para mim, antes eu não gostava nem de abrir a janela. Eu não queria ver a luz do dia. Agora eu abro a janela. Eu quero ver o sol. Eu quero uma vida diferente. Eu estou vivendo uma vida diferente. Então, eu estou aqui para dizer isso para você. Eu tenho certeza que Deus está te chamando para uma vida diferente. É você que escolhe como vai viver a sua vida. Você não tem que viver de forma amarga, fechada, egoísta, culpando o mundo. Você pode viver a sua vida de uma forma diferente. Você pode. Só você pode. Você pode decidir. Você pode escolher. Você escolhe como vai viver. Eu não sei como você viveu até hoje. Mas você pode mudar agora. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Quantas histórias eu já contei para você. De gente que depois que começou... Pessoas que começaram a fazer algo pelo próximo. Pessoas que começaram a abençoar a obra de Deus. Pessoas que começaram a fazer algo para a obra de Deus. O quanto tudo mudou. Os caminhos foram abertos. Nós estamos no propósito da mudança. E é para mudar. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2019? Você não tem que levar. Você tem que buscar a Deus. Se entregar. Se jogar no Senhor. Orar. Depender dele. Fazer o que Josafá fez. E você vai ver. O mesmo Deus que socorreu Josafá. Eu quero muito que você medite em 2 Cronicas 20. O mesmo Deus que socorreu Josafá. É o mesmo Deus que vai socorrer você. Você tem tudo para terminar esse ano ainda assim vivendo uma realidade completamente diferente. Ainda que você diga assim, Bispa, é dezembro, acabou. Não! Deus é o Deus do impossível. E Ele está chamando por você. Ele está te buscando. Ele está mandando uma mensagem aqui para você. Não passou de hora. Eu te amo, eu me importo com você. Eu estou buscando por você. É hora de mudança. É hora de mudar. Até porque se nada mudar, nada mudará. E você tem um livre-arbítrio. É você que escolhe como você vai viver a sua vida. Sendo assim, você escolhe como vai terminar esse ano e como vai entrar em 2019. Olha aqui. 2 Cronicas 20. Depois disso, os moabitas, os amonitas e os meonitas, três situações terríveis. Entraram em guerra contra Josafá, três reis unidos para destruir com ele e toda a nação. Então, e formaram a Josafá. Um exército enorme. É um problema enorme. É uma situação impossível. Vem contra ti, de Edom. Do outro lado do mar morto. Já está em Razazontamar. Estou em Gedi. Está aqui do lado. Alarmado. Porque a situação realmente era alarmante. Josafá decidiu. Esses dias eu tenho lido e sem cessar, Josafá decidiu. Tudo é uma questão de decisão. Consultaram o Senhor e proclamou o jejum em todo o reino de Judá. Ele foi orar. Ele levantou o jejum. Reuniu-se. Pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se. Que é o que você tem que fazer. Na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Aleluia. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder. Eu vou repetir. Força e poder. Força e poder. Estão em tuas mãos. E ninguém, ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? E adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja da peste, seja da fome, Nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome e proclamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aleluia. Aleluia. Qual o problema que você vive? Está aqui, ó. É guerra? É peste? É alguma doença? É fome? É algum problema financeiro? É um problema familiar? Qual o problema que você vive? Qual a dor? Qual o momento que você está vivendo? Tudo o que você tem que fazer é invocar o nome do Senhor, como Josafá falou. Porque força e poder estão nas mãos do Senhor e ninguém pode se opor a Ele. Se Ele operar, ninguém pode impedir. O que Ele determina, ninguém pode invalidar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Tudo o que você tem que fazer, escuta, meu querido. Leva a sério. Dê a devida credibilidade à voz do Espírito Santo. Tudo o que você tem que fazer é colocar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. É se humilhar diante dEle. E eu tenho certeza, você vai desfrutar da glória de Deus. Se humilhe diante dEle. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a terra, eu vou fazer. Busque o Senhor de todo o seu coração, como você nunca buscou. Se volta para Ele, se renda. Faça o que tem que ser feito, confia. Confiai no Senhor perpetuamente. Deus vai te honrar. Ele não desampara. Ele vai te socorrer. Como Ele socorreu, Josafá. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que mama? Ainda que essa se esqueça. Eu não vou me esquecer de você. Pai e mãe podem desamparar, mas o Senhor não desampara. Quando o justo clama, o Senhor ouve. Dependa de Deus. Se volta para Deus. Se levanta e toma a decisão que você vai viver uma vida diferente. Que você, de agora em diante, vai construir uma vida sólida. Na rocha que é Cristo. Vai depender dEle. Vai servi-Lo seriamente. Vai invocar o nome dEle. Com uma força, com uma fé. E você vai. Você vai. Eu estou aqui para dizer isso para você. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você vai viver o impossível. Você vai viver o que você nunca pensou. Nem pensou. Nem imaginou. Nem viver. Olhos não viram. E ouvidos nem perceberam. Nada. Nem a mente. Não chegou nem a mente. O que Deus tem preparado para a sua vida. Não se prive mais da glória de Deus. Mas se volta para Ele. E desfrute dessa glória. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh meu Deus querido, nesse momento eu oro por essa vida que o Senhor ama tanto. Passa do teu sangue sobre ela. Reveste ela de força, porque força e poder estão nas suas mãos. E ninguém pode se opor ao Senhor. E seja lá qual for o problema. Quando a gente busca o Senhor age. O Senhor socorre. Como socorreu Josafá. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela se vista dessa palavra. Que ela se vista do Senhor. Que ela seja revestida de poder. E que ela se levante. Porque é a hora de viver a sua glória. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço vitórias, mudanças, definições, portas abertas. Socorro. Oh meu Deus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que tem semeado no programa Mudança de Vida hoje. Senhor prospera essas vidas. Senhor prospera. Exalta. Oh Deus honra esses semeadores. Com boa medida recalcada. Sacudida transbordando. Levanta mais semeadores. Porque quem planta colhe. A gente sabe que quem tem plantado no teu reino. Tem sido abençoado. E quem tem plantado nessa terra. Que é uma boa terra. Tem testemunhado a diferença. Talvez ela nunca fez essa experiência. Que ela faça. E ela vai ver a diferença. Que ela plante. Talvez ela nunca. Até hoje nem teve a disposição de fazer. E se ela der esse passo de fé. Ela vai ver. O Senhor vai mostrar. Eu não tenho dúvida disso. Onde os programas forem chegando. Que vidas estejam sendo muito abençoadas. Para a glória do teu nome. Obrigada por tudo meu Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico. E onde terei o prazer de estar domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. E hoje, quinta de guerra, às sete da manhã. Em São Paulo, depois às nove. 15, 19 e 30. E o clamor do propósito da mudança. Não quebre o propósito. Busque a Deus. Se presenteie com esse propósito. Busque, como eu estou dizendo. De todo o seu coração. Assim, com todas as suas forças. E desfrute do poder de Deus. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Amém.